Olá, gente do ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, agora nesse novo recomeço, nesse novo início de aula. Hoje nós estamos iniciando as aulas presenciais aí dentro da sala de aula. Como vocês notaram, a nossa sala de aula está com o número de alunos reduzidos, porque tem muito aluno que pertence ao grupo de risco, assim como eu pertenço ao grupo de risco e vou estar trabalhando com vocês ainda de maneira remota. Então nós temos alguns colegas que estão assistindo aula em casa ainda, porque não foi possível retornar, tá? Quero desejar boas-vindas a todos nesse novo retorno, nesse novo recomeço e quero desejar também boas-vindas e meus cumprimentos à professora Gisele, que está aí na sala de aula juntamente com vocês, acompanhando essa intervenção das aulas remotas que estarão sendo subsidiadas nesse novo retorno, tá? Não pude estar presente com vocês aí, mas estou aqui de maneira virtual, de maneira remota, para estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento artístico com vocês, certo? Então, sinta-se abraçado por todos, estou morrendo de saudade de vocês, alguns eu acompanhei no processo de aulas remotas, né? Lá na plataforma, muitos de vocês estavam presentes, porém alguns rostinhos não apareciam, né? Então estou morrendo de saudade de todos que não apareceram, que não estavam presentes nas nossas aulas. Muito bem, hoje a gente vai iniciar desenvolvendo uma atividade nesse novo retorno, nesse novo recomeço, a gente vai desenvolver uma atividade de artes voltada para o desenho, tá? O que que vocês vão fazer? Eu quero que vocês registrem, por meio de desenho, como foi o seu período de quarentena aí na sua casa, tá? Como é que foi o seu período de pandemia, o que que você fez, o que você realizou, quais foram os pontos positivos e negativos, vocês vão transformar isso em forma de desenho e registrar na folha de papel sulfite que a professora Gisele vai estar entregando para vocês daqui a pouco, tá? Bom, professor Gisele, que vai estar aí com vocês acompanhando esse processo. Então, a primeira etapa na nossa aula vai ser a realização dessa obra de arte, relembrando e recordando em forma de desenho como foi o seu período de quarentena nesses períodos que nós passamos distante, tá? Vocês podem utilizar lápis de cor, giz de cera, pode usar até caneta, mas fica proibido o uso de canetinha. E também fica proibido o compartilhamento de material com os colegas, tá? Cada um utiliza o seu material para a gente seguir a nossa norma de vigilância sanitária de distanciamento social, tá bom? Aqueles que estão em casa também vão realizar a mesma atividade, tá? Vocês vão desenhar no seu caderninho de artes como é que foi o seu período de quarentena aí na sua casa, tá? Então, vocês vão utilizar aquele caderninho de artes, que nós elaboramos lá no primeiro trimestre, e a gente vai transformar o que nós passamos na pandemia em forma de desenho. Elabore um desenho bem elaborado, naquele contexto que vocês já estão acostumados a trabalhar comigo em sala de aula e até mesmo de maneira remota, tá? Aqueles que estão em sala de aula, não esqueçam de colocar o nome no seu desenho e devolver para a professora Gisele, e aqueles que estão em casa, é, coloque o seu nome, fotografa e envia com a tia Cris, para a tia Iracy, para essa atividade estar chegando até mim, para a gente analisar qual foi o contexto que você vivenciou e como é que você conseguiu trazer o período de pandemia para o papel em forma de desenho, em forma de obra de arte. Tudo bem? Perfeito. Essa vai ser a nossa primeira dinâmica. A nossa segunda dinâmica de aula, a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica, ou seja, a gente vai recordar tudo que nós trabalhamos no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, tá? E vamos resolver aí dez questões básicas para recordar tudo que nós aprendemos. Eu vou fazer agora uma retrospectiva do que nós estudamos ao longo do nosso primeiro, do nosso segundo e do nosso terceiro trimestre para ativar a memória de vocês para essa atividade que vocês vão estar realizando na aula de hoje com a professora Gisele, certo? No primeiro momento, no primeiro trimestre, nós falamos um pouquinho da tradição e inovação, né? O que seria patrimônio cultural, o que é patrimônio cultural material e imaterial. Nós falamos também um pouquinho da arte rupestre lá na pré-história, onde nós falamos do período paleolítico e neolítico. Nós falamos também um pouquinho de arte cuciua, que foi uma arte indígena, né? Nós falamos também um pouquinho de arquitetura, basicamente do Orca Mieimer, que foi um artista que transformou a área da arquitetura em uma arquitetura muito moderna. No segundo trimestre, nós falamos um pouquinho dos ritmos das tradições, que nós falamos do ritmo fandango caissara, né? Nós falamos também um pouquinho de notação musical, falamos um pouco de capoeira, falamos da capoeira e o teatro e falamos de um projeto de preservação do patrimônio cultural. Agora, também comentamos no segundo trimestre sobre Heitor Villa-Lobos, né? Que tinha a sua visão de transformar as músicas por meio de algumas visões diferenciadas, onde ele utilizava canções populares e transformava em canções eruditas. Ele pegava canções folclóricas e transformava em canções eruditas. E falamos também, no terceiro trimestre, de uma inovação nas áreas da arte, quando nós falamos de Marcel Duchamp, né? Com suas intervenções, artística totalmente diferenciada. Nós falamos aí do autor Stan Wiesk, que elaborou a Sagração da Primavera, que foi um novo estilo musical, né? Uma adaptação, uma inovação na área da música, com as suas músicas trabalhando com consonância e dissonância. Nós falamos também, especificamente, de Marcel Duchamp, com as suas obras, né? Falamos de Samuel Bechter, que também trouxe uma inovação para a escrita, tá? Nas peças teatrais, onde ele fez a peça Dias Felizes, que a gente até fez uma dinâmica de montar o cenário da peça Dias Felizes. Nós também falamos do mesmo autor da peça Esperando o Godote, né? Que foi denominado Teatro do Absurdo, pelo autor Samuel Bechter. E falamos dos bichos de Ligia Farte, né? Como também, no finalzinho do terceiro bimestre, a gente falou dos parangolés de Oiticica. Então, estes foram os contextos, os conteúdos que nós trabalhamos ao longo dos nossos três bimestres trabalhados anteriormente. O primeiro, o segundo e o terceiro bimestre. E é sobre estes conteúdos que você vai elaborar e vai responder essa atividade diagnóstica, certo? Então, vocês agora vão ficar na companhia da professora Gisele, que vai estar intermediando essas duas atividades para vocês. A primeira é o desenho relembrando aquilo que você fez durante a pandemia, tá? na sua folha sulfite e aqueles que estão lá em casa no seu caderninho de artes. A segunda atividade é a avaliação diagnóstica, que vocês já estarão recebendo da professora Gisele, tá? E aqueles que estão em casa vão estar disponíveis na plataforma de vocês, certo? Então, vocês vão baixar, vão responder e vão estar retornando novamente para a gente essa atividade, certo? Então, agora eu vou deixar vocês na companhia da professora Gisele. Quero novamente refrisar que estou sentindo saudade de vocês e brevemente desejo estar com vocês aí na sala de aula assim que possível para a gente conversar, para a gente discutir um pouquinho mais sobre as artes e as tendências artísticas. Por hoje é só. Beijinhos e abraços. E professora Gisele, pode puxar a orelhinha desses meninos se precisar, viu? Desejo um bom trabalho a todos e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, galerinha. Até mais. Bom trabalho aí com vocês. Tchau, tchau, tchau.